Vamos agora falar da previsão do tempo, inclusive com participação dos telespectadores, chamar Samara Fagundes. Quando a gente fala em previsão do tempo, gente, hoje a referência é Samara Fagundes. Como vai ficar o tempo aqui em Sergipe hoje à tarde, sextou, está começando o fim de semana. E o tempo, Samara? Olha, Ricardo, a previsão é de tempo parcialmente nublado para hoje, amanhã. Na madrugada ainda tem uma previsão de chuva, principalmente nas regiões agreste do estado e também médio sertão pode ter uma chuva leve, sim, ainda na madrugada. E de manhã o céu fica um pouco encoberto, o sol vergonhoso para aparecer, mas ele aparece. E no domingo, sol entre nuvens na maior parte do estado. As mínimas são de 20 graus e máximas aí de 31 graus em todo o estado. É aquele clima, assim, um pouco instável, vamos dizer assim. E olha, os telespectadores têm encaminhado vídeos, a participação do telespectador na previsão do tempo tem sido assídua e eu vou aqui trazer alguns dos vídeos que não dá para colocar todos, mas a gente vai colocar aqui e mostrar alguns deles. O primeiro lá no bairro Aeroporto, na manhã de hoje, a gente viu, teve uma chuva rápida, foi isolada, eu verifiquei, estava vindo da academia, tomei um pouquinho de chuva ainda e o Eduardo Protase mostrou aí, registrou esse céu, o sol aparecendo aí vergonhoso entre muitas nuvens, mas a gente sabe que o tempo, o céu já está aberto, limpinho. Agora lá em Maruim, a Fabiana Zaneide mandou vídeo para a gente também do céu com muitas nuvens, céu encoberto também lá no município de Maruim. E agora a gente tem também imagens de Divina Pastora, o Wesley, já colaborador também aqui na previsão do tempo, tem as imagens do céu também parcialmente nublado aí, muitas nuvens na manhã de hoje. Imagens muito bonitas, não é Ricardo? Para a gente terminar aqui, essa participação falando de previsão do tempo aqui no Balanço Geral Sergipe também, por que não? Cá, com certeza, Samara falou. Inclusive, esse tempo parcialmente nublado, com essa chuvinha leve, ontem no fim da tarde, ocorreu. O pessoal disse, desde enquanto está se formando algumas nuvens, mas é tudo passageiro, né? Passageiro, é a chuva isolada, não é mais nada do inverno, até porque a primavera já está se instalando já com condições do verão, porque o calor está demais e aquele clima abafado já aumenta aí, viu? Você volta com a previsão do tempo à noite no Jornal do Estado com o Juvan Fontes, certo? Com certeza, com o Juvan Fontes à noite eu trago detalhes também sobre Tábua de Maré e outras informações e a participação de você, telespectador da TV Atalaia. Obrigado, Samara Fagundes.